Olá pessoal, Mônica Almeida do canal Abertas e Flores. Eu já tenho alguns vídeos no canal sobre o amor agarradinho, mas eu não podia deixar de mostrar isso aqui. Eu fiz uma poda em agosto do amor agarradinho, no final de agosto. E aí ele veio com essas brotações. Olha quanto escapa do trigona no amor agarradinho. Tem muitas, tem outras abelhas, mas aqui a mandaguari preta, ela domina o amor agarradinho. É muita abelha. É um frenesi de escapa do trigona nas flores. As flores do amor agarradinho. Eu tenho duas caixas ali e outra está lá, atrás daquela samambaia, na parede. É um entra e sai o tempo todo. É muita abelha mesmo. Esse pé de amor agarradinho, ele vem até aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É muito lindo, lindo mesmo que você vê E aí O dever de perto As capto do trigona no amor agarradinho. Que amor agarradinho ele fornece pólen. Ele não fornece néctar, mas As capto do trigona elas produzem muito samburar. E E acredito que seja por isso que elas amem o amor agarradinho. É muito lindo. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Plantem, plantem bastante amor agarradinho. Eu vou multiplicar, plantar lá no fundo do quintal. Porque eu tenho ele só aqui na frente. Tem algumas mudas, mas ainda não está florindo. E aí, se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, deixe seu gostei e faça sua sugestão de vídeo.